...flutuando no oceano do destino, desviando-se do negror que medra no universo de pedra, no deserto das almas nobres, das almas pobres, seres humanos tentam colher as flores que visejam no jardim das almas nobres. Logo mergulhar na essência, na razão mais profunda da existência, buscando o sentido maior da vida, em atitude enternecida, genuflexos aos pés do Criador. Inspirando-se nos astros, em seu bailado cósmico, executam ao vento estranhas danças, entre conflitos, sonhos e esperanças, encontrando-se, perdendo-se, numa incestadez, buscando-se outra vez. Sentem o pulsar da vida em ondas místicas, acariciando momentos preciosos, tenazes em suas investidas holísticas, sentindo a vida em todo o seu ardor, invariavelmente sucumbindo ao expor sua intimidade, fragmentando-se e fragilidade, ao serem mafejados pelo amor. Bravo!